Para 2017 foram destinados quase 87 bilhões de reais para investimentos, sendo 63,5 bilhões para habitação popular, 14 bilhões para infraestrutura e 9 bilhões para saneamento básico. Com esses recursos, além de ampliar o acesso à casa própria e a qualidade de vida dos brasileiros, a expectativa do governo é também gerar mais de 2 milhões de empregos. O FGTS é muito importante nessas áreas. Em habitação, a gente está vendo aí os recursos da poupança, então tem se reduzido o financiamento com recursos da poupança e o FGTS tem sido muito importante para manter o emprego e os empreendimentos na área de habitação. E na área de saneamento, o FGTS é a principal fonte de financiamento, então ele tem também uma importância muito grande. E a mesma coisa para a área de mobilidade e infraestrutura urbana. Inclusive, nessa área, a gente vai ter um aumento significativo do orçamento para o ano que vem.